Bom dia, meu nome é Luís Fortes, ninja para os amigos. Estamos aqui no evento de solidariedade social, que é um campeonato de skate que é para ajudar os mais favorecidos. Vamos recolher roupas, comida e brinquedos. Já temos alguma coisa. Quando vocês estiverem a ver estas imagens, seguramente já deve ter o carro ou armazéns com roupa para podermos dar aos outros. Demos bem que sim. Temos que nos ajudar uns aos outros, nomeadamente nestes tempos de crise. Isso não é desculpa, mas devemos ajudar sempre. E é assim que eu faço e é assim que os outros também devem fazer. Gostaria de agradecer ao Ricardo Fonseca, ao Pedro Fiusa, ao Pedro Seca, ao Jody, aos amigos do Jody, ao Rogério. Terem colaborado e terem estado presentes também e terem dado o apoio financeiro para que este evento se concretizasse. na presença do kerbo. O kerbo não pode falar por ele próprio, mas nós fizemos um kerbo, que vocês já vão ver. Espero que gostem, desfrutem, deem manobras, aniquilem o kerbo com as melhores manobras que vocês quiserem. Desfrutem, porque o kerbo está aqui no skatepark, é para vocês. Respeitem o skatepark também, é um skatepark que já está obsoleto, não é, mas a partir de hoje seguramente não vai estar obsoleto porque já temos aqui um obstáculo que nos vai dar o apoio necessário, já que este skatepark já estava há alguns anos. Acho que não há mais nada a dizer, a não ser que o skate é para os skaters, desfrutem do skate, portem-se bem, deem manobras e mais do que tudo ajudem os outros, porque isto é mesmo necessário. Obrigadíssimo e até à próxima. Next Switch Fantasy Skate Contest. Como é que é, mas vocês vão skatepark? O kerbo, o kerbo já está pronto! Olha o kerbo! Olha o kerbo! O quem é este? O que é este? O que é este? O sofras mexe? Como que é este? É o que é isto? Vai Nós não wrestlingi o martelo, não maceiro, não E aí agora, brincadeira de mau gosto, quem trabalha a fazer isto? Saudaram mesmo a cena, com os gelejos e tudo, mesmo bacana e mármore, que fogo. Caralho, o que vocês acham? Acho que vou dar a minha opinião sobre estas cenas. E aí? É um grande! E aí? E aí? Não, 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 não Tchau. Oh, na. I could die. Oh, na. Oh, na. That's right. Oh, na. Oh, na. Oh, na. Oh, na. No, I could die. I'm taking sheep. Oh, na. Oh, na. Oh, na, I could die. Oh, na. Uh, uh. Uh, uh night. Uh, uh night. Yeah . Yeah . Yeah, yeah, yeah . Oh, ah-a. Oh, ah-a. Yeah. Oh, right. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah Uh-ah, uh-ah